Tudo bem, gente? Começando mais um vídeo para vocês. Antes de começar o vídeo, já sabe, né? Nos curte, deixe seu like e nos siga para que você tenha informação do que é bom e o que não é bom no mercado. O que tem certificação de qualidade e o que não tem certificação de qualidade. Aqui você vai encontrar todas as informações do mercado de suplementos, todas as informações da Copenuta e também da Benuta, a qual eu sou coordenador. Vamos ao que interessa, senhores. Primeiramente, um recadinho para os lojistas, tá? Logista, você quer uma central de compras com marcas confiáveis, com preços especiais? Então, baixe o aplicativo da Copenuta, é totalmente gratuito. Acesse o nosso app e você vai ver lá a compra cooperada. Você vai se surpreender com as ofertas que tem lá para você, lojista, das empresas que são certificadas e que estão adentrando a compra cooperada para mostrar as marcas de qualidade com promoções especiais para vocês. Vamos ao que interessa, gente. Nós temos aqui hoje dois laudos de duas marcas. Uma marca é razoavelmente conhecida e a outra é extremamente conhecida, né? Então, nós vamos começar aqui pela Master Whey. A Master Whey, nós estamos fazendo aqui a certificação da Whey isolada da Master Whey. Exatamente, a Master Whey agora tem a sua Whey isolada. Essa aqui é no sabor morango, de 910 gramas. E os resultados do laudo da Whey Protein isolada da Master Whey, na dose de 35 gramas, o produto informa que tem 29 gramas de proteína. E na dose de 35 gramas, o produto informa que tem 3.2 de carboidrato. Isso é o que informa. Vamos ao resultado? O resultado foi que o produto, o resultado do laudo, bateu 28.7 gramas de proteína na dose de 35. E na questão do carboidrato, o laudo apontou 3.1 gramas de carbo. O produto informa que tem 3.2 e ele bateu 3.1. Parabéns a Master Whey, parabéns aí a sua proteína isolada. Me surpreendeu. Vamos experimentá-la depois também, Alan. Vamos fazer uma degustação. É, a degustação é a parte mais difícil que nós fazemos por vocês. Vamos deixar aqui agora a Master Whey de lado. E nós vamos agora para o resultado dos laudos da Whey concentrada da Growth. A Whey Protein 80%. O produto informa, na dose de 30 gramas, que ele tem 23 gramas de proteína. Informa que na dose de 30 gramas tem 4.2 gramas de carbo. Bom, vamos aos resultados do laudo. O laudo apontou o seguinte. Na dose de 30 gramas, o produto bateu 22 gramas de proteína. E na dose de 30 gramas, o produto bateu, pasmem, 2.6 de carboidrato. Resultado fantástico. São pouquíssimas as proteínas concentradas que conseguem bater essa quantidade de carbo em laudo. E o resultado da proteína também foi excelente. Mais uma vez, Growth mostrando porque é Growth. Parabéns, Growth. Parabéns aos seus proprietários. Um beijo, Fernando. Um beijo, Eduardo. Vocês moram no meu coração. É um prazer enorme sempre estar falando de uma empresa que tem qualidade em primeiro lugar.